O pit dog que um dia já foi movimentado, hoje está assim, abandonado. Moradores e frequentadores da região reclamam que o comércio vazio atrai dependentes químicos. Numa praça que deveria ser ocupada pela população, a gente poderia ter esse espaço, um espaço de lazer, de convivência. Se transformou hoje num abrigo para aqueles que estão em condição de rua e vem aqui para poder utilizar, fazer uso da droga. O proprietário aqui viajou, foi para os Estados Unidos, se não me engano, e deixou aqui com alguém para tomar conta. A pessoa abandonou e após isso que virou dormitório de mendigos, de ponto de tráfico de drogas. Realmente assim ficou bastante perigoso. Por uma orientação policial, os frequentadores de uma igreja que fica no local precisaram adiantar o horário do culto com medo da violência. Nós adiantamos o horário do culto, né? E também reduzimos o horário do culto, né? A gente antigamente terminava às 9, 9 e 15, hoje terminou 8 e 8 e 40 no máximo e começamos às 7, 7 e pouco o culto, né? E assim, estamos tomando um pouco mais de cuidado, né? Não está ficando gente sozinha mais na porta da igreja batendo papo, conversando até mais tarde, né? Acabou o culto, a gente fala aquilo é oi ali, boa noite, tal, tal e a gente vai embora o mais rápido possível. Marilene já viu pessoas abandonarem roupas sujas, lixo e até produtos roubados no antigo pit dog da rua 51. Até confusão, briga, já vi briga com faca. O centro de Goiânia é uma região pouco movimentada, principalmente à noite. E os moradores e frequentadores daqui dizem que esse pit dog, que está vazio há pelo menos dois anos, só piorou a situação. O Weber já entrou com o pedido para a remoção do pit dog. Em nota, a prefeitura disse que ele está na lista dos que serão retirados nas próximas semanas. Existem 35 pit dogs que serão removidos na cidade. Os moradores também dizem que a praça onde está o pit dog não oferece nenhum benefício para quem mora ali. Eles pedem que o local seja revitalizado. Revitalizaram muitas praças aqui em Goiânia e esqueceram dessa. E aqui tem muitas crianças que são moradoras aqui por perto, sem contar as crianças que frequentam a igreja, né? Os nossos cultos têm culto durante a semana e no final de semana também. E eu acho que a praça poderia ser utilizada dessa forma, com um playground, com um local para academia, né? Que fazer exercícios, um mini cooper, sei lá, alguma coisa assim que trouxesse mais aproveitamento para a comunidade aqui. Fizemos a solicitação também, junto à prefeitura, junto à Comurg, da revitalização da praça. Eles até estiveram aqui, uma equipe esteve aqui, olhou, propôs algumas coisas, disse que iniciaria. Até trouxeram algumas pessoas para trabalhar aqui durante dois dias, mas nada além disso. Ficamos apenas numa grande proposta, ou na proposta do que seria um ambiente agradável para a gente poder desfrutar. Ficamos agora.